A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não me conhece? Eu me chamo Elvis. Você deve ser o companheiro de Pelé no ataque. Isso é idiota? Não. Eu nunca fiz nada assim antes. Diz. Eu não quero chocar você. Eu falei pro maestro que tava dividindo um quarto com você. Eu não sabia. Você devia ter me falado. Esse é o meu primeiro dia. Eu me chamo Elvis. Isso você já disse! Tá. Tudo bem. Tchau. 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 Você não vai querer a pizza? O que você tá tentando dizer, hein? Tchau. 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 Tchau.